A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL